Mundial, que vai tratar do clima mundial, a população indígena é esquecida no canto. Cadê a nossa representação? Por que a gente não está lá nas principais pautas, nas mesas de debate? Por que a gente não tem uma representação, que é a coisa mais importante, na tomada de decisões? Nós não temos nenhum representante, então nós temos que procurar meios, estratégias de colocar um representante nosso lá dentro. De que forma é que nós vamos ter que procurar? Não dá mais gente para a gente ficar discutindo, discutindo e colocar na mão de um governo e ele tomar a decisão por nós. É a mesma coisa você criar uma política sem você conhecer a realidade da população da favela. Eu vou muito assim, voltado para a nossa realidade. Eu, lá no Brasil, eu sou profissional de saúde, sou técnico, acompanho as dificuldades. Já fui presidente do conselho, fiz parte do fórum de presidente do conselho, fui coordenador, sei qual é a dificuldade dessa política que a gente enfrenta. Não é fácil simplesmente estar lá em cima, tomar uma decisão por uma comunidade, por pessoas que você não conhece a realidade. A realidade do Brasil, ela é muito diferente, assim, dos demais regiões, ou de alguns países, talvez. Porque nós temos parentes isolados que não sabem falar a língua, não têm contato com ninguém. Mas temos parentes também que vivem em território demarcado, algumas não demarcadas. Temos parentes que não têm nem para onde ir, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Temos parentes vivendo na beira da estrada. Entendeu? Então, nós temos uma política específica. A Constituinte de 88, ela assegura a maioria dos nossos direitos. Mas isso, nós estamos deixando perder. Nós estamos deixando perder. Por causa de quê? Às vezes, a própria arrogância nossa com a população indígena. Às vezes, quem está aqui nos representando, às vezes, não lembra do passado. O que nós sofremos? O que os nossos pais sofreram? Entendeu? Então, tem muitas lideranças hoje, não falando mal, mas que se oportunizam dessas oportunidades para criar o quê? Vinha, benefício de quê? De cargo, de salário. Isso, infelizmente, acaba deixando nós. Então, infelizmente, isso está acontecendo não só no Brasil, mas eu creio que em outros países também. Agora, nós, quanto representantes, não importa. Eu vejo hoje que o conhecimento, ele é muito bom para todos nós. Nós devemos usar esse conhecimento em defesa da vida, em defesa do nosso povo. Porque não adianta. A gente vai ser indígena de onde estiver. Nós vamos continuar sendo indígenas. Agora, essa questão de ser melhor ou não, vir para a cidade ou não, isso é uma coisa que não cabe. Agora, o que nós devemos é o que? Preservar o que nós temos hoje. Independentemente se nós vivemos na cidade ou se vivemos em favelas ou na aldeia, eu acho que, nessa hora, a gente tem que ter essa união. Todos pelo clima, porque não é só a população indígena. E, como eu falei, nós não temos mecanismo próprio. Eu acho que a hora, não é a hora mais de ficar discutindo. Nós temos que realmente ter uma estratégia efetiva de proteção territorial. Nós não temos isso. Pelo menos no Brasil, não temos isso. E, assim, nós temos os mecanismos próprios. Nós, indígenas, nós sabemos defender. Nós temos 5%, por exemplo, da população brasileira. 5%, o que é 5%? Nós não somos nada, mas somos os maiores guardiões, os maiores protetores da Amazônia, da fauna, da biodiversidade brasileira. Por mais que tenha uma coisa aqui, outra coisa ali, mas nós somos os maiores preservadores. E nós não recebemos nenhum incentivo. Nós não recebemos nenhuma recompensa para isso. Porque nós sabemos o valor que cada folha, cada metro de chão, onde a gente anda, a gente sabe qual é o valor dela. E nós não precisamos cobrar de ninguém para a gente poder preservar. Isso nós sabemos cuidar. Pelo conhecimento próprio nosso. Nós não precisamos cobrar isso. Então, nós temos que ter, meio político, essas estratégias que a gente sabe que precisam. Senão, a gente não consegue proteger só com as nossas próprias mãos. A ganância, o capitalismo está aí, o agronegócio está aí. Então, nós precisamos o quê? Ter essa estratégia no meio político de combater, para que nós não possamos, daqui no futuro, 20, 30 anos perder. Então, era essa a minha contribuição que eu queria falar para você. Muito obrigado. 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 Obrigado.